Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aí no título, eu vim mostrar pra vocês que eu cortei o cabelo. Gente, ó, cortei meu cabelinho, cortei bastante e eu não gravei pra vocês o corte do cabelo porque foi bem assim, uma decisão bem louca, eu falei assim, não, vou cortar o cabelo. Era de madrugada e aí eu decidi cortar e acabei não gravando pra vocês, mas eu vim mostrar pra vocês o corte, como ficou e eu vou falar pra vocês como que foi que eu cortei também, e por que que eu cortei e vou contar algumas coisas pra vocês. Então, por que que eu decidi cortar meu cabelo? Porque ele ainda tinha um pouco de progressiva, meu cabelo é cacheado, eu acho que vocês já devem ter visto aí alguns vídeos aí no canal, né, que eu devo ter falado já pra vocês. Meu cabelo é cacheado, eu tinha progressiva e eu tava deixando ele totalmente natural, sem química nenhuma, então faltava ainda um pedação pra tirar a progressiva, que foi o tanto que eu cortei, eu tirei bastante do meu cabelo, mas as pontas estavam muito ralas e foi por isso também que eu cortei, que já tava me incomodando muito com aquelas pontas ralas, sabe, parecia que eu tinha bem pouco cabelo. Aliás, eu tenho pouco cabelo, mas como tava muito fina as pontas, aparentava eu ter muito menos cabelo, muito menos não, né, eu aparentava eu ter menos cabelo. E gente, eu não me arrependi de ter cortado, eu tô amando esse corte, assim, o meu cabelo tá médio agora, né, mas as pontas estão super saudáveis, eu tô amando, gente, tá com um brilho maravilhoso, sério, não me arrependi de ter cortado. E o corte que eu fiz, eu já gravei aqui no canal o corte que eu sempre fazia no meu cabelo, então eu utilizei a mesma técnica, que é dividir o cabelo no meio certinho, né, e cortar reto. Então tem um vídeo aqui no canal que eu já mostrei pra vocês como eu faço o corte, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E aí eu coloquei também ele todo pra frente, só pra dar um caimento nas pontas, eu coloquei ele todo pra frente e amarrei com uma chuchinha aqui e cortei reto também. Tipo, fiz um rabo de cavalo aqui na frente e cortei reto, só pra dar um caimento nas pontas, mas foi bem pouquinho mesmo. E gente, eu vou deixar ele crescer de novo, não se preocupem, tá, nosso projeto Rapunzel ainda tá de pé. Na verdade eu cortei pra ele ficar mais saudável. E eu confesso pra vocês, vou confessar, que deu vontade de cortar um long bob, eu tava louca pra cortar ele curtinho, mas aí na hora eu falei assim, não, não vou cortar, fiquei com um pouco de medo. Então eu vou deixar ele crescer e nosso projeto Rapunzel aí tá de pé ainda, eu vou usar vários produtinhos pra crescimento e aí eu vou compartilhando com vocês. Bom, então meu cabelo ficou assim, deixa eu virar pra vocês, pra vocês conseguem ver. Meu cabelo ficou assim com esse corte, eu fiz um corte nu, mas eu amei. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter cortado, eu amei de verdade, gente. Eu continuo fazendo escova, chapinha, vocês sabem que eu sempre faço, mas eu não faço sempre chapinha, escova eu sempre faço, a cada um dia sim, dia não, a cada dois dias eu tô fazendo escova no cabelo. Mas chapinha eu geralmente faço quando eu vou sair pra algum lugar, pra uma festa, alguma coisa assim, alguma ocasião mais especial, porque a chapinha ela dá uma detonada no cabelo. Mas escova eu sempre tô fazendo. Vocês sempre me perguntam como que eu faço pra deixar ele lisinho assim, é escova mesmo. Vocês sempre estão me pedindo pra mostrar meu cabelo natural e em breve eu vou vir aqui com ele natural, pra mostrar pra vocês que vocês devem estar super curiosas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu novo corte de cabelo. Agora ele está muito saudável e eu amei o corte de verdade e agora eu não tenho mais progressiva. E eu vou compartilhar com vocês várias dicas de crescimento, vários produtinhos, então fiquem ligadinhas aqui no canal. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!